E aí galera, beleza? Bom, no vídeo anterior eu mostrei a vocês como trocar a cor dos olhos dessa modelo. E agora nesse vídeo eu vou mostrar como fazer mechas no cabelo dela. Esse efeito fica bem legal, nem cabelos loiros mais claros, do mesmo jeito que o efeito do olho também. Fica mais legal quando o olho é mais claro, tá bom? Então, nesse tutorial eu vou mostrar como fazer mechas no cabelo dela. Aperto a nossa imagem, vamos aqui embaixo novamente criar uma nova camada na folhinha. Vamos com a ferramenta pincel, vamos dar um clique nela. E veja se está marcado aqui na setinha, vamos clicar. Esfumaçado, que é essa primeira opção. E deixando 15 pixels, vamos deixar 15 pixels, tá bom? Vamos clicar aqui fora e vamos com a ferramenta caneta, que é essa daqui acima do Tzinho. Caso a sua não esteja, você vai com o computão direito em cima dela e escolha a opção da ferramenta caneta. Feito isso, escolha a cor da sua mecha aqui embaixo, dando um clique e escolhendo a cor aqui. Vou deixar o azul para combinar com o olho dela. Damos um OK. Agora, vamos criar um ponto aqui no cabelo dela e vamos clicar no segundo ponto aqui. Só que agora vamos clicar e arrastar o ponto. Clica, segura e arrasta fazendo uma curva do cabelo dela. Dessa forma aqui. Feito isso, vamos com o botão direito aqui, ó. Em cima. E vamos clicar em traçar demarcador. Vamos deixar marcado aqui na setinha, vamos dar um clique nela e escolher a camada pincel. E deixar marcado simular pressão. E damos um OK. Automaticamente, ele criou uma curva azul. Vamos agora apertar ENTER. E vamos fazer mais algumas curvas no cabelo dela. Clica no ponto, clica no segundo e arrasta para fazer a curva, seguindo a curva do cabelo dela. Feito isso, com o botão direito aqui em cima, traçar demarcador e dê um OK. Dê um ENTER e faça isso em algumas vezes, mas também em algumas, mais algumas vezes. Tá? Traçar demarcador. OK. Dê um ENTER. E vou aqui também, clicar aqui, e clicando aqui, e arrastando. Vou com o botão direito, traçar demarcador. E dê um OK. E dê um ENTER. Agora, vamos trocar a cor dessas linhas. Vamos, agora, aqui novamente, clicar duas vezes. E escolher outra cor. Vou colocar um roxo, um lilás. E dou um OK. E vou fazer novamente o mesmo procedimento. Dou um clique aqui, num ponto, dou um clique no segundo ponto, clico, segura e arrasta. Botão direito, traçar demarcador. E dou um OK. Dê um ENTER. Vamos aqui, e faço um procedimento. Clica no pontinho, clica no segundo, clica, segura e arrasta. Botão direito, traçar demarcador. OK. Dou um ENTER. E vou fazer mais uma vez aqui. Aqui e aqui do lado. Então, clica no primeiro, clica no segundo, clica, segura e arrasta. Botão direito, traçar demarcador. OK. Dá um ENTER. E agora, eu vou colocar uma terceira cor. Vou dar dois cliques aqui novamente. Vou na camada verde. Escolher um verde, bem legal. Clicamos em OK. Vou fazer mais algumas meshes. Tá? Opa, errei. Fazendo algumas meshes por cima do cabelo dela, fica bem legal também o efeito. Fazendo com que ela pareça que está por cima do cabelo. Mais algumas vezes aqui, para não ficar muito extensa a videoaula. Damos um ENTER. E agora, é onde vai estar a mágica. Vamos, depois que a gente fez todos os fios aqui, coloridos, vamos em filtro aqui em cima, desfoque e desfoque gaussiano. Vamos deixar 15,5 pixels. Mas você pode também aumentar, para ficar bem desfocado. Ou você pode diminuir. Mas eu aconselho deixar 15,5 ou 16,8. Fica bem legal o efeito. E dê um OK. E para salvar, a mesma coisa da videoaula anterior. Vamos em arquivo, salvar como. Escolha área de trabalho para ficar mais fácil. Clique em formato. E escolha PNG. Vou digitar o nome para não ficar a mesma imagem. Clicamos em salvar. E damos um OK. Vamos esperar salvar aqui embaixo. Está terminando aqui. Terminou aqui de salvar. Vou minimizar o Photoshop. E vou mostrar a vocês como está a imagem da nossa modelo. Tá? Vou só deletar aqui isso aqui. E aqui está a primeira imagem. A original. Aqui está com o olho azul, que a gente trocou. E aqui está com as mechas coloridas, como a gente fez. Aqui é a imagem normal. E aqui a mudança. Espero que vocês tenham gostado. Curtam meus vídeos. Comentem. Isso ajuda muito. Se inscrevam no meu canal. Valeu!